Casa Grande Decorações, uma verdadeira história aqui na Rua da Moca, né? São 40 anos de tradição, 2 metros quadrados de showroom, 2 atalhos, né? Andar de cima você tem dormitórios, sofá, cama, salas, tem uma série de peças lá em cima à disposição. Agora o que você imaginar em móveis, em acabamentos, o seu Milton faz, né Milton? Tranquilo. E tem uma ideia boa pra você, você tem um móvel na sua casa, você gosta muito, mas tá meio escuro, quer dar uma mudada? Vamos fazer pátina, né? Olha, isso aqui é apenas algumas ideias, tá? Certo. Daqui dá pra variar a cor que quiser. Você faz orçamento? Faz por telefone, faz orçamento. Você vai até a casa da pessoa, faz orçamento? Se for necessário sim, se não a ideia dá pra dar ideia. É mesmo? Dá, dá. Bacana. Agora olha, tudo isso você encontra, a loja é muito grande, vale a pena mesmo porque você encontra tudo o que você imaginar. Tem tecidos diferenciados, tem estampado liso, tem racks, tudo pra você deixar aquele ambiente gostoso na sua casa, no seu apartamento. Estampado, olha que bonito esse estampado. Tem outros tecidos também, né? Tem uma gama muito grande de tecido, viu? A variação é enorme. Quer dizer, é só chegar pra cá, o mostruário é muito grande e você encontra de tudo. Quer um exemplo de preço bacana pra você deixar aquela sala bem gostosa? Olha que bonito esse conjunto, três e dois lugares, né? Olha, essa é a oferta com mais outra que nós vamos mostrar. Nós pegamos o preço à vista, dividimos em seis pagamentos iguais, sem acréscimo. Esse, por exemplo, sai seis de R$ 299. R$ 299 e o detalhe, as quatro almofadas vão de brinde. É brinde, almofada? Brinde. Hum, casa grande, decorações e tudo. Olha que bonito esse conjunto. Aqui tem um acabamento em mogno, agora se quiser faz o acabamento em tecido também. Pode ser recoberto no próprio tecido ou então em pátina. E esse estofado você vai fazer quanto? Esse nós estamos fazendo ainda, tá? Seis de R$ 166. Seis de R$ 166 é o mesmo preço à vista dividido em seis vezes. Sala de jantar, olha essa sala de jantar. O interessante é que você pode optar por essa cadeira aqui, nesse modelo, ou se você quiser, esse outro modelo aqui. Bonito também, né? Acompanha aqui a mesa, seis cadeiras, né? São seis cadeiras. Seis cadeiras, a mesa vai em mármore travertino e pode ser opção no alto brilho ou então no acetinado, que é o fosco. Você escolhe, e essa sala de jantar você vai fazer quanto? Seis de R$ 269. Dividido em seis vezes de R$ 269. Gente, aqui é muito grande. Casa Grande Decorações, você encontra de tudo para deixar a sua casa muito gostosa. Um outro conjunto é esse três e dois lugares. Vamos mostrar aqui, seu Mito, vem cá. Três e dois lugares, acabamento bacana para você. Você vai fazer quanto esse? Olha, esse é encosto, assento é solto, várias opções. Esse está seis de R$ 326. Em seis vezes de R$ 326 é qualidade. Vem para cá, escolhe o tecido, pronta a entrega. Domingo você vai fazer uma promoção, não vai? Vou fazer, nós vamos pegar 20 jogos e vamos a... Olha, vamos a... Queimar. Vamos a repear. Então, nesse domingo, aproveite Casa Grande Decorações. De segunda a sexta, das 9h30, 19h. No sábado, das 9h30, 18h. Domingo, na grande promoção, das 10h às 16h. Às 16h. Aproveite. Rua da Moca, 2486. Telefone? 2649466, estacionamento, temos conveniado em frente da loja e no fundo da loja. Isso é bom, Casa Grande Decorações.